Eu já quero começar esse vídeo falando que eu não me responsabilizo pela vergonha que eu vou passar. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jessica Balut, sejam muito bem-vindos! O que seria do nosso quadro de quiz se eventualmente a gente não viesse aqui passar uma grande de uma vergonha? O segredo do sucesso é passar vergonha. No vídeo de hoje faremos dois quizzes da Disney. Um deles eu acho que vai ser tranquilo, parece ser um pouco mais fácil. Só que o segundo, nenhum millennial vai gabaritar esse teste da Disney. Vocês sabem que eu já tenho lá a minha certidade. A questão é, será que eu tô pronta pra essa conversa? Será que eu tô pronta pra esse desafio? Vamos já descobrir. Já se inscreve aqui no canal e vai deixando logo um gostei. Porque se esperar até o final, Thaísa, não faça isso. Talvez ele não venha, deixa logo, pelo amor de Deus. Começando aqui com o nosso primeiro quiz. O link dos dois vão estar aqui na descrição pra vocês fazerem também. E tem aí a questão da solidariedade, né? Três em cada quatro dessas cenas são do mesmo filme da Disney. Você consegue descobrir qual não é? Acho que nesse primeiro, vamos de boa. Qual destas cenas não está em Aladim? É a última. É a última, porque essa primeira dos pássaros é da Jasmine. Aqui a gente tem um Jaffa na versão dele lá, né? E esse aqui é o Gênio, então, beleza. Esta cena de A Pequena Sereia. Olha só. Começamos bem. Qual destas cenas não está em Lilo e Stitch? Ah, gente, pô, essa daqui tá muito fácil, mano. Eles pegaram um frame da Isma. A Isma é Janóvano do Imperador, todo mundo aqui sabe disso. Obviamente, essa é a cena que não está em Lilo e Stitch. Certamos. Ora, ora, não me diga. Qual destas cenas não está em... Ah, Thaísa, meteram aqui uma cena de Frozen enrolados pra cima de Muá. Irmã, esse teste é pra tu curtir. Tá, é pra eu ter o mínimo de dignidade. Entendi. Eu também, vocês perceberam que hoje eu não tô nem frascando muito com BuzzFeed, né? Porque eu vou me poupar, vou me poupar e deixar a vergonha só pela metade. Beleza, Frozen aqui em cima. Qual destas cenas não está em A Bela e a Fera? Hum, A Bela e a Fera, quase não assisti esse filme. É essa terceira aqui. Temos aí o LeFu, o Castelo da Fera, o menino, o idiota, o Gaston. É essa daqui. Que é de Cinderela. Mas tu não sabia de onde era. Aí também tu não me exige muito, Thaísa. Não, só tô já te treinando pro próximo. Qual destas cenas não está em Moana? Moana. Beleza, essa daqui é essa primeira cena. Eu acho que essa primeira cena, na verdade, é de Valente. Ah, ei. Já tô me arriscando aqui onde eu não devo, né? De falar... Vamos lá. Qual destas cenas não está em Princesa e o Sapo? Ai, gente, pelo amor de Deus. O grilo da Mulan aqui embaixo, pô. Mulan. Irmã, para de responder tão rápido, porque tem gente que tem que... Ah, é verdade. Um dia brigaram comigo, tipo, pô, dá tempo pras pessoas pensarem. Desculpa, eu vou beber uma água então, vai. Qual destas cenas não está em Pocahontas? Eu já sei qual é. Eu vou deixar vocês pensarem. Foi? Tem essas tartarugas aqui. Essas tartarugas são da Pequena Sereia, se eu não tô louca. Serve de consola, eu pensei a mesma coisa quando eu fiz. Ela não parece muito as tartarugas da hora do... Quando eu bati o olho, kiss the girl. É, da hora que eles estão lá os dois... A gente já reaproveitou o frame. É, não, é pra fazer já a transição da vergonha. Qual destas cenas não está em Hércules? Tá, essa daqui eu sei. Inclusive, eu acho que a cena que não é, é de Pocahontas. Mas eu não vou me comprometer. Então, vamos lá, essa é a primeira aqui. O Rei Leão, ainda bem que eu não me comprometi, né? Qual destas cenas não está em 101 Dálmatas? Baixo, achei baixo. Vocês sabem quanto tempo faz quando assiste 101 Dálmatas? 101 anos. Eu acho... Eu vou apanhar muito no próximo com isso. Eu acho que é essa terceira aqui. Ai! Acertei. 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 Vamos lá, eu sabia que era Aristogatos. Qual destas cenas não está em A Bela Adormecida? Ah, beleza. Essa aqui eu já sei também, né? Enrolando aí pra dar tempo de vocês responderem. Tá, tá, um ticpei, ticpei. É aqui os periquitos aqui, né? Que são da Cinderela. Que vão lá acordar. Imagina, gente, os passarinhos entrando. O que é que deve fazer? Eu entrar em pânico. A Cinderela despertou-me de um lindo sonho. É exatamente isso que ela fala. Qual destas cenas não está em Cinderela? Já sei também. Graças a Deus, menina. Com fé em Deus, a gente não vai mais passar vergonha. Pelo menos nesse aqui. É a quarta foto desse castelo X. Enfim. De onde é o castelo? Da Princesa e o Sapo. Agora que eu vi a resposta, eu sei. Qual destas cenas não é viva a vida uma festa? Que de repente a festa não tá tão animada assim pro meu lado. Já sei. Tá, já sei. É essa terceira aqui da Sanfona, que é Enrolados. Eu tenho sim, um sonho sim. Qual destas cenas não está em Up Altas Aventuras? Esse menino com o chiclete na cara dele não é dos Incríveis? Eu acho que ele é dos Incríveis. Pai amado, obrigada, senhor. Não sei, não. De repente é algum milagre. E qual destas cenas não está em Mulan? Mulan, Mulan. É que diabo é esse reino aqui, menina? É essa. Esse reino não é da Mulan. Por que eu tô achando que é uma cena extra que tem na Belha Fera? Meu Deus, eu acertei. Eu acertei e é da Belha Fera. Cacete, gente. Olha, isso aqui já me deixou ali. Eu quase bati na Thaísa, desculpa. Será que tá com essa mão aqui que já me bateu? Ei, ei. Isso aqui já me deixou com a vantagem pro próximo. Agora é a última pra fechar com chave de ouro esse daqui. Qual destas não está em Ucorcunda de Notre Dame's Trazors? É essa terceira foto aqui. Porque essa terceira foto é do número de abertura de Abelha Fera. Abelha Fera te salvando. Yes! Vem o padeiro com seu tabuleiro. Com pães e bolos pra ofertar. Graças a Deus, errei uma só, né? Ali o Tarzan quis me prejudicar. Tudo bem. Agora é o seguinte. Agora que a coisa vai ficar séria. Eu peço, com muito carinho, que você deixe um gostei nesse vídeo. E compartilhe o canal com todo mundo. Tenha empatia por uma pessoa com a memória ruim. Desculpe, mas nenhum milênio vai gabaritar este teste da Disney. Não haverá perguntas sobre Frozen 2 neste teste. Tudo bem, nem ligo, nem queria. Vamos lá, tem 12 perguntas. Quantas tu pode errar? 10. Pera, eu acho que tu não me ouviu. Quantas tu pode errar? Duas. Duas, então. Se errar mais de duas, paga uma prenda. Que prenda? Thais, você vem com essas prendas dela pra cima de mim e a gente nunca compra. É pra ver se um dia não dá certo. Não vai dar certo. Pedro, músicas de tensão. Vamos começar pelo fácil. Que item doméstico ganha vida em fantasia? Colheres, vassouras, cadeiras, louças e panelas. Tu não sabe essa. Thais, a minha intuição me diz, me manda na vassoura. Mas eu tenho um negócio com louças e panelas. A última vez que eu vi fantasia, eu ainda beijava homem. Então assim, tem aí um... Existe um período aí que faltou. É colheres, Thais. Ou é cadê? Foi 10, duas opções pra outra. Não, vai no meu coração. Por que eu acho que é vassoura? Mas não é vassoura não, louças e panelas. Que é que tu tá indo, idiota? Gente, a Thais, eu vou te tirar do quarto. Cara... Porque senão vão falar que tu tá me ajudando. É que eu nunca imaginei que na primeira pergunta eu já ia ter que te ajudar. Não, não precisa me ajudar. Eu não quero ajuda. De repente umas cadeiras. É que eu lembro que voou um monte de cadeira no Pato Donald. Se eu acertar essa, eu já vou me sentir uma grande vitoriosa. Que eu não lembro, cara. Eu também vou te sentir uma grande vitoriosa. Mamãe, mando. É vassoura. Tomar no c***, rapaz. Mano, o quarto do anjo nem está em fantasia. Eu sei, eu sei. É porque eu lembrei do brinquedo lá, maninha. Qual é o nome desse personagem? Graças a Deus, os refrescos. É o tambor. Menina, o coelho do Dumbo. É que eu já... Do Dumbo? Do Bambi. Desculpa, gente. Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Próxima. Então, eu não sei o nome realmente da música. Eu consigo ouvir a música. Hey Ho realmente não é. Hey Ho é o eu vou. Eu vou pra casa agora. Eu vou pra lá. Então, definitivamente, essa eu sei que não é. Um sonho, um desejo que seu coração faz. Essa não é a música do Pinóquio? Desejo uma canção, o meu eterno amor. Como é? Ela tá cantando. É a música lá em inglês. Ela fala, one day my prince will come. Deve ser o meu eterno amor. Isso tá com cara de meu eterno amor. Ó, vocês tão vendo que eu sei cantar a música do momento. Já tem aí uma credibilidade. O sonho, o desejo que seu coração faz. Não acho que é essa. Desejo uma canção. É o meu eterno amor. Filha da... Desejo uma canção. Também conhecida como One Song. Legal. E daí eu errei a música que ela canta. Que não é one day my prince will come. Beleza, errei uma e não vai mais acontecer. Só tem mais uma pra lá. Shhh. Tu tá aí, você não me impressiona, tá aí. Isso já é difícil a situação, cara. Qual é o nome desse personagem? Graças a Deus. Meu Deus, eu sabia que esse Timóteo ia me servir de alguma coisa. Jimmy, Timóteo, Ronnie ou Tom? Gente, é o Timóteo. A única pessoa que presta no filme do Dumbo todo, fora ele e a mãe. É o Timóteo. Em qual animal Merlin transforma Wart? Arthur. Ai, eu sei, eu sei. Um morcego, uma coruja, um pardal ou um lagarto. Parabéns, eu tinha pensado em peixe. Porque tem uma hora que ele vira um peixe. Eu tenho certeza. Coruja eu lembro. Só que a coruja é o Arquimedes. A coruja é o Arquimedes. A coruja já é o sidekick do Merlin. Um pardal. Um pardal é que é um pássaro, não é? Um pardal? É. Ele vira um pardal, esse menino? Cara, que ele vira um peixe, eu tenho certeza que tem um momento que ele... Para de rir, Taísa. É porque eu sei que tem a coruja do Arquimedes, mas será que em algum momento o Arthur também não vira uma coruja? É pardal ou é coruja? Culpa de... A culpa é do Disney+. Que falou que só vai chegar no Brasil em 2047. A culpa é de vocês, que eu não tenho onde reassistir esses filmes. Mano, eu não vou reassistir um dia desse. A espada era a lei? Não, senhora. Não, senhora. Eu não acho para assistir. Cinco. Cala a boca, Taísa. Quatro. Não, não. Quatro é tua cara. Três. Dois. Um. Coruja. Ai, ele vira um pardal, idiota! Seria muito mais legal se ele virasse uma coruja e participasse do filme com o Arquimedes. Qual dos seguintes personagens não está em Aristogás? Ai, graças a Deus, meu Deus do céu, eu quero agradecer. Eu sei essa resposta porque tem um imbecil do Lúcifer. Eu sei que o Lúcifer, ele participa lá da Cinderela. Então, obviamente, ele não vai estar no Aristogata. A não ser que ele tenha ficado random famoso. Eu não posso mais errar nada. Eu já, já deu a minha cota de, de erro. Eu podia errar duas. Qual é a cor da roupa da fada Flora? A Flora é verde. Não, menina. Que ver. A verde, a verde deve ser a fauna. A Flora é engraçada. A Flora é azul. Não, a Flora é a... Por que que a Flora tem cara de ser a do meio? Fauna, a Flora é vermelha. Pega! Desgraça! É, mas eu errei. A primavera é azul. Mas também a pergunta do quiz não é essa. Qual dos seguintes scans é Trust, de Adam e o Vagabundo? Ah, meu querido, eu assisti Adam e o Vagabundo a vida inteira em português. Como é que eu vou saber? Eu quero a tradução de Trust para o português. Isso eu quero. De repente o BuzzFeed manda um International, entendeu? No momento que eu não tô contando com isso, BuzzFeed. Pera lá. Qual que é? Ah, Thaís, você não tá achando? Então deixa, deixa. Deixa o desafio. A gente que fica se gabando que é International, deixa o desafio. Eu vou ter que chutar, gente. Eu vou chutar nele aqui. Acertei! Meu Deus, meu Deus do céu. Caraca. Bicho, sério. A nossa intuição, galera. A nossa intuição tá com tudo. Até cuspir, desculpa. Meu Deus, esse quiz não acaba, Thaís. Eu não aguento mais. Que objeto Mary Poppins não tira da bolsa? Um suporte de chapéu. Um espelho. Um vaso de plantas. Um caminhão de bombeiros de brinquedo. Um suporte de chapéu. Quase certeza que sim. Meu Deus, eu reassisti esse filme tem tipo um ano. Eu vou chutar um espelho. Cara, eu tô muito chateada. Passei da minha cota. Mas vamos lá, gente. Ainda tem... Eu ainda posso honrar meu nome. Vamos em frente. Quais são os nomes destes personagens? Ah, esse daqui eu sei. Graças a Deus. Bigodes e gengibre. Fígaro e Cleo. Félix e Gold. Frank e Gloria. Ah, esse aqui são personagens de Pinóquio. Esse aqui são Fígaro e Cleo. Graças a Deus. Deus abençoe. Meu Deus do céu. Ah, ela vem Mary Poppins de novo. Cara, não faz isso. Quem interpreta a senhorita Price em Se Minha Cama Voasse? Ah, Maggie Smith, Shirley MacLaine, Angela Lansbury, Mary Tyler Moore. Ah, gente. Eu realmente não sei. Eu falei Mary Poppins? Isso não é Mary Poppins. Gente, realmente eu vou ter que chutar aqui. Talvez eu passe vergonha e erre mais uma. Mas eu vou chutar Angela Lansbury. Acertei. Essa foi pelo pardal. Gente, pelo amor de Deus. Eu nem tô indo tão mal quanto eu achei que eu iria. Deixa um gostei nesse vídeo, por favor. Eu sei que vocês gostam de me ver sofrendo, mas eu ganhei esse gostei. Se inscreve no canal e me segue nas redes sociais. É tudo que eu faço, pelo amor de Deus. Se a gente acertar essa última, é festa é balão. Vamos lá. Qual desses personagens é Pedro de Alô Amigos? Parabéns. Nunca vi esse filme. Realmente nunca assisti. A gente tem o Pateta, o Zé Carioca, esse random avião, que diabos... E uma lhama. Eu deveria chutar na lhama só por causa de vocês, lhammers? O Pateta ia ter outro nome que não fosse Pateta? O Zé Carioca ia ter outro nome que não fosse Zé? Eu vou votar em vocês. Se não for vocês, gente. Errei! O Pedro é o avião! Não! É bicho, não dá pra confiar em Pedro, Thaísa! Por que ele põe Anastasci em russo, Thaísa? É isso, gente. Deixa um gostei, se inscreve. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até o próximo e tchau!